Eugênia Carvalho e Panta Bora galera de São Mateus Casal de segurança Genilson e Deusa Mostra o abraço Mas hoje tem parra na praia Tem parra na praia Tem paredão tocando e mulher gosta danzada Mas hoje tem parra na praia Tem parra na praia Tem paredão tocando e mulher gosta danzada Mas é, é, bom demais E não dança quem não quer Nem curte parra na praia Rodeada de mulher Tem paredão tocando a mulher A data dançando de biquíni e sutiã Tem pinão do rabetão Mas hoje tem parra na praia 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 Tem parra e dão tocando Vem dançar com eu Genilson e Carvalho e Panta Oficina de autorreforma Marcalinhos de ouro Marchope da Deide Salão da Tiesca Tamo junto Mas hoje tem parra na praia Tem parra na praia Tem parra e dão tocando e mulher gosta danzada Mas hoje tem parra na praia Tem parra na praia Tem parra e dão tocando e mulher gosta danzada Mas é, é, bom demais E não dança quem não quer Nem curte parra na praia Rodeada de mulher Tem parra e dão tocando a mulher A data dançando de biquíni e sutiã Tem pinão do rabetão Mas hoje tem parra na praia Tem parra na praia Tem parra e dão tocando e mulher gosta danzada Mas hoje tem parra na praia Tem parra na praia Tem parra e dão tocando E a mulherada vem que vem assim, vem Hoje tem parra na praia Tem parra na praia Tem parra e dão tocando e mulher gosta danzada Mas hoje tem parra na praia Tem parra na praia Tem parra e dão tocando Se joga e vem dançar com eu Genilson e Carvalho e Panta Menino Assim é bom demais Meu parceiro Ivanildo Alves, o rei dos canais Bora Israel e Lídia E o J.A. Carvalho e Panta Bora meu povo lindo Há mais produções, gravando tudo ao vivo DJ Ives, bora Val Sousa Fim de semana já chegou Tá tudo preparado, vamos curtir o show Chamei as novinhas pra minha mesa Tem paredão, whisky e cerveja Eu quero ver essa novinha mexer Balançando a bondinha, mexendo pra bater Na frente do paredão, vai mexendo até o chão Novinha sapequinha, eu quero ver Periquita no chão, periquita no chão Na frente do paredão Periquita no chão, periquita no chão Vem, vem, vem Periquita no chão, periquita no chão Na frente do paredão Periquita no chão, periquita no chão Se joga na pressão Falou no especial aí pro louco, tô o Jackson Maquino Da Rádio Mais FM, São Mateus Aquele abraço, meu rei Fim de semana já chegou Tá tudo preparado, vamos curtir o show Chamei as novinhas pra minha mesa Tem paredão, whisky e cerveja Eu quero ver essa novinha mexer Balançando a bondinha, mexendo pra bater Na frente do paredão, vai mexendo até o chão Novinha sapequinha, vem que vem Periquita no chão, periquita no chão Na frente do paredão Periquita no chão, periquita no chão Vem, vem, vem Periquita no chão, periquita no chão Na frente do paredão Periquita no chão, periquita no chão Perifita no chão, perifita no chão, na frente do paredão Perifita no chão, perifita no chão, vai descendo até o chão Perifita no chão, perifita no chão, na frente do paredão Perifita no chão, perifita no chão, se joga na pressão Morriba Martes Tráficas, Barraio de Sol, esta pra vocês Os teus pais não me aceitam pra casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus curta tua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Vem cá, vamo, 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 v Os teus pais não me aceitam ir pra casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, curta tua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos E aí? Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Dança comigo assim Restaurante, lanchonete, gostinho caseiro Onde a comida é mais gostosa Aí lá bota show Eugênia Carvalho de Bandar Amar é admirar com coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas Não sobrepõe a paixão Tampouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de dar Tampouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama Eu tô pronta Vem me usar Se me liga Eu já quero te encontrar És meu tudo És meu bem Querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham Brilham como o seu olhar Vou gritar Pra o mundo ouvir E te desejo Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Nenhuma grama de medo de dar Tampouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama Eu tô pronta Vem me usar Se me liga Eu já quero te encontrar És meu tudo És meu bem Querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar Pra o mundo ouvir E te desejo Você é o meu par perfeito 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 Maria e São Luís Aquele abraço Eugênia Carvalho Eugênia Carvalho Tem piseiro bom Tem piseiro bom Piseiro bom Piseiro bom pra você Tem piseiro bom Tem piseiro bom Tem piseiro bom Piseiro bom Piseiro bom Piseiro bom pra você Ela empinou a bundinha Empinou pra valer Vem pra minha festinha Só vai dar eu e você Ela empinou a bundinha Tem piseiro Tem piseiro bom Tem piseiro bom Tem piseiro bom Tem piseiro bom, piseiro bom, piseiro bom pra você Ela empinou a bundinha, empinou pra valer Vem pra minha festinha, só vai dar eu e você Ela empinou a bundinha, empinou pra valer Vem pra minha festinha, só vai dar eu e você Tem piseiro bom, piseiro bom, piseiro bom pra você Aqui tem piseiro, menino Tem piseiro, tem piseiro, piseiro bom pra você Pizer o bom, pizer o bom, pizer o bom pra você Tem pizer o bom, pizer o bom, pizer o bom pra você Tem pizer o bom, pizer o bom Aqui tem pizer, menino, com a Eugênia Carvalho e Banda O nome dela é Maradesivos e Design de Sobrancelhas Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Se resolver trocar amor por um instante Se resolver trocar amor por um instante Para Paulinho Sérgio na guitarra Tô sentindo o ciúme do que não é meu ainda Tô ficando com ele e com a amiga minha Será que pode? Pode, ele beijou na boca de outra pessoa na minha frente E eu fico de boa, será que pode? Pode a gente se beijar de novo E eu quase se tiro o gosto na boca de outra Será que chifre de ficante? Conta, conta E nasce sua ponta, chifre de ficante Conta, conta, é triste Pra ela deu amor, pra mim um par de mini chifre Conta, conta, e nasce sua ponta, chifre de ficante Conta, quanto é triste Pra ela deu amor, pra mim um par de mini chifre Será que pode? Pode, ele beijou na boca de outra pessoa na minha frente E eu fico de boa Será que pode? Pode, a gente se beijar de novo E eu quase se tiro o gosto na boca de outra Será que pode? Pode, ele beijou na boca de outra pessoa na minha frente Conta, conta, e nasce sua ponta, chifre de ficante Conta, quanto é triste Pra ela deu amor, pra mim um par de mini chifre Conta, conta, e nasce sua ponta, chifre de ficante Conta, conta, quanto é triste Pra ela deu amor, pra mim um par de mini chifre Tá faltando só um amor pra mim E eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem grande amor e os dois ergueu E o Carvalho que vai dar Isso aí, Eugênia Carvalho e Banda, menino Para a minha roqueira ama Granda, confere aí Já te confere aí É tanta cabeça de grado, as contas eu já perdi As terras tão sobrando, caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim E eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem grande amor e os dois ergueus Tá faltando só um amor pra mim E eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem grande amor e os dois ergueu Vai uma lozão especial pro meu locutor Frank Souza, da Rádio Alternativa FM Granda, confere aí Já te confere aí É tanta cabeça de grado, as contas eu já perdi As terras tão sobrando, caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando E tá faltando só um amor pra mim E eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem grande amor e os dois ergueus Tá faltando só um amor pra mim E eu tô querendo alguém pra dividir E eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem grande amor e os dois ergueus Isso é Eugênia Carvalho e banda, menino Para a minha vaqueira ama